Eu sempre fui uma menina muito fácil de lidar, mas claro que o meu jeito de lidar também atraía muitas pessoas que não gostavam de mim. Eu lembro que os meus pais, eles trabalhavam tanto que eles nem ligavam muito pra mim, não me dava muita atenção, carinho, amor, não tínhamos muito diálogo, e isso acabava me fazendo muito mal. Então, eu estudava de manhã e por conta das bagunças que eu fazia na escola pela parte da manhã, minha mãe decidiu me colocar pela parte da tarde pra me afastar das amizades. Óbvio que eu fiquei morrendo de raiva, mas ao mesmo tempo eu falei, ah, tá bom, me coloca, e eu coloquei. Quando eu cheguei lá, eu fiz amizade com um grupinho de pessoas, eram três garotos e duas garotas. E nisso, tipo, eu não sabia qual era a fama deles, nem como eles eram, só sei que de cara eu já me identifiquei com eles, e nos tornamos amigos e eu entrei pra rodinha dos cinco. Então, éramos nós seis, três meninas e três meninos. Aí, um dia, no intervalo da aula, tava todo mundo no grupinho, o meu colégio era muito grande, muito, muito grande mesmo. E aí, uma amiga minha tirou um baseado de dentro da bolsa dela, um cigarro de maconha, né? E, tipo, eu fiquei olhando, nunca tinha visto aquilo, mas eu fingi que, tipo, sou de boa, né? E ela começou a fumar, e todo mundo começou a fumar. Quando chegou em mim na roda, eu, tipo, não, tô de boa. E aí, ela, ah, você não fuma. E eu, tipo, não, tipo, nunca experimentei. Ah, tô experimentando. Não, mas eu não quero. Mas eu experimento. Falei, cara, mas eu não gosto, não quero, tô de boa. E aí, como eu não quis aceitar, elas começaram a mudar o tratamento delas comigo, né? Começaram a falar que eu era fresca, que eu era besta, que eu era boba, que eu era menininha, que eu não queria experimentar e tal. E, tipo, óbvio que aquilo me abalava, mas eu não me deixei influenciar, eu não fumei, né? E os garotos, tipo, tinham mania de ficar beijando na testa, na bochecha, abraçando as meninas, segurando as meninas, andando de mão dada, como se fosse casal. Mas era todo mundo amigo, ninguém se pegava. E eles também faziam isso comigo, entendeu? Só que, como eu não era acostumada e não tinha o mesmo nível de intimidade com os outros garotos, eu meio que fui falando que eu não queria. Então, tipo, por eu negar fumar maconha com as meninas e negar os meninos ficarem toda hora me beijando, sarrando, pegando a minha mão, essas coisas, eles começaram a pegar mais em mim. Tipo assim, começaram a passar a mão na minha bunda, apertar o meu peito, entendeu? Eu ficava pegando meu pescoço e fingindo que ia me beijar e, tipo, ah, era legal, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não gostava daquilo, mas eu não sabia como sair daquilo, né? Eu ficava mal. E eles continuavam fazendo. Teve um dia que eu fiquei com tanta raiva, que eu falei, tipo, tiram de mim, eu não quero que vocês me toquem. E a gente tava lá naquele cantinho onde todo mundo fumava maconha, que o menino me pegou, assim, pelo braço e tentou me beijar. E como eu virei minha cara e não quis o beijo, ele me jogou pro outro menino. E o outro menino me pegou e, tipo, ele pegou, assim, na minha bunda e me apertou, assim, que deu pra sentir ele, a parte íntima dele, entendeu? Tipo, me deu um beijo no pescoço e, ué, sai, seu nojento! E ele me empurrou pro outro menino, tipo, eram três. E as minhas amigas rindo e fazendo graça, rindo e fumando maconha e, tipo, rindo deles fazendo isso comigo, entendeu? Tipo, e aí o outro pegou no meu peito, o outro na minha bunda, o outro pegou na minha vagina, entendeu? O outro beijou no meu pescoço, o outro quis me dar um beijo na boca e, tipo, cara, eu fiquei muito mal. Até que eu não tava mais suportando toda essa situação e decidi ir na coordenação, porque eu não tinha liberdade de contar pros meus pais, entende? Porque eu tava ali naquela turma, naquele grupinho, naquela roda, porque eu quis, ninguém me obrigou a ficar ali. E aí eu peguei e contei pra diretora tudo que tava acontecendo. Só que, quando eu contei pra ela, tanto da maconha quanto do assédio, eu também levei suspensão. Por quê? Porque eu não era santa, automaticamente não foi a primeira vez que eles estavam fumando maconha, eu já sabia que eles faziam isso há semanas, os meninos já tinham o hábito de fazer brincadeiras assim a tempo, eu poderia ter denunciado antes. Então, tipo, só na hora em que eu me estressei que eu fui lá denunciar, sendo que o certo seria eu ter denunciado desde o início, nunca ter permitido que isso tivesse acontecido. Ligaram pros meus pais, eu levei suspensão de três dias, e levei uma surra dos meus pais, uma surra, uma surra muito grande. Eu fiquei muito mal com o que aconteceu, mas depois da surra, meu pai virou pra mim e falou assim, sabe por que que você tá apanhando? E eu falei, sei, porque eu tava junto com as meninas, tava fumando maconha, e por isso, e porque os meninos, porque eu tava na roda de meninos. Ele disse, não, porque você não sabe se posicionar, você não tem postura. E eu, tipo, como, né? O que que eu como assim? Ele falou, olha minha filha, você tem que aprender uma coisa, você tem o poder de falar o que você quer e o que você não quer, entendeu? Não é, tipo, só na hora que eles já estavam abusando de você, te jogando pra lá e pra cá, fazendo de você uma boneca, te apertando e te forçando a fazer as coisas que você tem que se estressar, entendeu? Se desde o início você nunca gostou, desde o início você deveria ter posto que não gostou. Ah, mas eu me impus, pai. E mesmo assim continuaram. Então por que que você tava andando com as mesmas pessoas, andando com as mesmas rolas? A colégia tem mais de 100 alunos. Você era obrigada a ficar na roda deles? E eu, não. Era obrigada a sentar lá com eles? Não. Era obrigada a aceitar tudo isso? Não. Então você tá apanhando pra você aprender a se posicionar, a virar mulher e não permitir que ninguém toque em você. Você tá me escutando? A partir de agora, qualquer pessoa que trisca em você e você não quiser que te trisca, é pra você falar, entendeu? Não é pra você ficar calada e deixar os outros fazerem de você o que quiser, não, porque você não foi criada pra isso, não. Entendeu? Você foi criada foi pra saber se posicionar e falar o que você quer, o que você não quer. E tá escutado? E eu fiz assim pra ele e foi uma lição pra mim, né? Claro que depois que eu voltei da suspensão, eu não voltei pra mesma turma, não voltei com eles. Tipo, eu nunca mais nem tenho moral pra eles, nunca mais voltei na roda. Tipo, as meninas nem faziam questão de falar comigo, nem eu com elas, nem os meninos falam comigo, nem eu com eles. E foi um aprendizado muito grande pra mim. Então, fica de aprendizado pra todos nós, né? Se você não gosta de um comportamento que o outro tá fazendo com você, fala. Chega e fala. Eu não gosto, não faz. Ah, mas a pessoa continua fazendo? Sai de perto. A pessoa tá me perseguindo? Aí você denuncia. Entendeu? Porque a gente tem que saber colocar limite nas outras pessoas. Oi, My Cat! Tudo bem com vocês? Bom, apesar do pai ter dado uma surra na filha, né? Que eu não concordo 100% em bater, em coisas do tipo. Acho que um bom diálogo, se tivesse tido um bom diálogo desde o início, tinha resolvido o problema. Achei legal que pelo menos ele bateu, mas ele explicou porque que ele tava batendo. Entendeu? Ele falou, ele falou. Você tá apanhando por isso, isso e isso, pra você aprender isso, isso e isso. Entendeu? Achei legal o fato dele falar que, tipo assim, ela é mulher, ela tem que saber ter postura, ela tem que saber falar, ela tem que saber usar ou não, ela tem que saber colocar limite nas pessoas. Eu acho que esse é o propósito e o recado desse vídeo de hoje. E se você também já passou por alguma coisa do tipo, também sofreu assédio dentro da escola ou foi chamada de bobo porque não se deixou influenciar pelo uso de drogas de outros amigos, manda sua história pra eu contar aqui no canal, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Pra começo de conversa, minha mãe sempre foi super legal. Apesar de ser mais rígida, ela sempre foi uma pessoa muito tranquila e tentou ser minha amiga durante muito tempo. Mas eu não sei, sempre senti um bloqueio com ela de não conseguir contar tudo o que acontecia entre nós duas. Um relacionamento mais difícil. Eu amava minha mãe, minha mãe também me amava, mas em questão, assim, de amizade, eu preferia contar minhas coisas pra um amigo do que contar pra ela. Aí o que que aconteceu? Eu tava no oitavo ano e eu tinha feito amizade com uma menina, muito legal, que a gente conversava muito. E ela, tinha um amigo dela que era, assim, um dos mais gatos da escola. Ele já era do nono ano, ele jogava handball e, tipo, ele era popularzinho. E todos os meninos que jogavam handball eram popularzinhos. E ela tinha muita amizade com ele, tipo, aí tinha muita preguiça quando ela ia falar com ele porque eu sempre ficava de canto. Até que teve um dia que nós tivemos aula vaga. E aí ele saiu da educação física e tava vagueando também pela escola. Ele pegou e falou assim, ah, vamos lá pra minha sala? E chamou nós duas pra ir. E nós duas fomos. Aí a gente foi pra sala dele, super legal. A sala do nono ano já era maior. Quadro de lousa, ar-condicionado. Compratamente diferente da do oitavo, né? E aí, por mais que era um ano, era muito diferente. E aí a gente conversando e eu comentando sobre isso, como as salárias diferentes, as carteiras, o quadro e tal. E ele virou e virou pra minha amiga e perguntou se eu não queria ficar com ele. Aí minha amiga falou assim, você tem que perguntar pra ela. Aí ele foi e perguntou se eu não queria ficar com ele. Aí eu, tipo, fiquei bem sem graça, mas eu fiquei com um pouco de medo das pessoas descobrirem, das pessoas fofocarem, falarem. Eu não sabia. Então eu fiquei por medo, eu não quis ficar com ele. Falei que não. Aí minha amiga, ah, larga de ser boba. E eu, não, não quero e tal. E ela pegou e saiu da sala e deixou nós dois sozinhas. Aí ele veio, tentou ficar comigo, ficou pegando a minha mão, ficou me chamando, ficou fazendo carinho na minha cabeça. E eu, tipo, desviando, eu super sem graça. No fundo, no fundo, eu queria muito, mas eu tinha um pouco de receio do que poderia acontecer depois daquele beijo, entende? Aí minha amiga voltou pra sala e aí, deu certo? E eu, não, não ficou. E ela, poxa, larga de ser besta e tal. Aí acabou que o sino bateu e nós tivemos que voltar pra nossa aula. As aulas vagas acabaram. Quando a gente tava voltando pra sala, ela falou, nossa amiga, ele é tão gatinho. Todo mundo dessa escola queria ficar com ele. Por que você não quer ficar com ele? Fica com ele logo, dá uma chance. Eu falei, não, não, porque não dá certo, não vai ser legal. Ele é muito popularzinho, todo menino quer ficar com ele, depois eu apaixono, vou ficar sofrendo, não quero e tal. Aí ela, ai, por favor, continua assistindo. Aí ela foi, passou o meu WhatsApp pra ele e ele começou a conversar comigo. E aí a gente começou a conversar, conversar, conversar. E a gente começou a pegar um pouco mais de intimidade. Aí, quando foi, passou uma semana mais ou menos, ele pegou e falou, né, não, vamos marcar de se encontrar e tal. E teve aula vaga de novo. E aí ele pegou e saiu da aula dele e foi vaguear com a gente. Ele pegou e a gente ficou. A gente deu um beijo na escola, assim, atrás do muro da escola e tal, do Pathy que tem lá, que não tinha câmera, que não tinha nada, dava pra gente ficar perfeita. E a gente se beijou. E nisso, que a gente se beijou, tipo, ai, fiquei toda derretidinha, porque ele era tão lindo, foi tão legal. Só que depois desse beijo, ele começou a falar que tinha amado o beijo, que o beijo tinha sido muito gostoso, que ele queria continuar ficando comigo. E, tipo, eu também queria ficar com ele, mas eu, sei lá, alguma coisa no meu coração falava que não tava certo. Aí ele começou com uns papos assim. Ai, me mandou uma foto sua. Aí eu mandava. Ai, me mandou uma foto mais ousada, foto com essa roupa, eu te vejo assim na escola. Tipo, ele queria me ver como eu era fora da escola, essas coisas. E aí eu fui, mandava foto pra ele em casa, comendo, tal. Aí ele foi e mandou uma foto dele no banheiro. Aí eu peguei e mandei uma foto minha também. Aí ele começou a me pedir nudes, começou a me pedir essas coisas. E aí, tipo, eu falei pra ele que não, que não rolava, tal. Cara, eu era muito medrosa com essas coisas. Eu falei que não, que não dava certo, tal. E, de repente, eu conversando com ele, a minha mãe chega por trás e pega o meu telefone. Minha mãe pegou o meu telefone e leu toda a nossa conversa. Leu do beijo, leu da aula vaga, leu dele pedindo os nudes, leu dele mandando as fotos. Tipo, leu tudo. E minha mãe me deu uma bronca. Ela falou pra mim, você vai ficar sem telefone, eu vou vender seu celular. Você vai morar com a sua avó pra você aprender a não aprontar. Porque você tá aprontando na escola, isso que você tá fazendo é muito feio. E eu, não mãe, pelo amor de Deus, eu fiquei muito mal. Minha mãe foi lá na escola, minha mãe discutiu com a coordenadora e minha mãe pegou minha transferência de escola. Olha pra você ver o que minha mãe fez. Minha mãe me trocou de escola. Ela era muito rígida. Talvez isso fizesse com que eu e ela não fôssemos tão próximos, assim, né? E eu, nas conversas com ele, eu vivia falando que eu tinha medo dela, que eu tinha medo, tal. Que minha mãe não podia saber, que se minha mãe descobrisse, ela ia brigar muito comigo. E ela falou, você já sabia que eu ia brigar e você mesmo assim fez? Que coisa feia, tal. Aí ela me trocou de escola. E eu passei um ano da minha vida estudando em outro colégio com outras pessoas. E só podia ter celular, assim, depois da aula, com a minha mãe me monitorando todinho. Tudo que eu falava, os grupos que eu entrava, as pessoas que eu conversava, tipo, sem privacidade nenhuma. Aí, beleza, né? Passou um ano e eu consegui conquistar a confiança da minha mãe de novo. Eu comecei aí conversando com ela, lidando com ela, falando pra ela que eu realmente errei, que eu não deveria ter errado, tal. Beleza. Aí ela falou, então, eu vou voltar pra outra escola. Porque a outra escola que eu estudava era a melhor escola da cidade e ela tinha desconto pelo trabalho dela. Então, pra ela compensava mais. Ela me voltou pra escola. E beleza. Eu tô lá, linda e maravilhosa, tal. Só que o garoto, o garoto do handball, que me deu beijo, ele não tava mais estudando lá. E pra mim foi muito melhor. Porque minha mãe, eu ficava mais tranquila em questão da minha mãe, entende? Aí, beleza. Aí, de repente, ele vai e aparece. Ele vai e me manda uma mensagem no WhatsApp. E eu já... Meu Deus do céu, minha mãe vai pegar meu telefone e minha mãe vai brigar comigo, né? E aí, eu já fui e comecei a conversar com ele escondido de novo. E aí, ele pegou e pediu pra me ver. E eu falei pra ele que... Que não, que eu não queria ver ele, sabe? Porque já tinha dado muito problema. Aí, lá na escola, como eu fiquei um ano fora, eu acabei descobrindo através de várias pessoas que a minha amiga que me apresentou, ele pra mim, tinha ficado com ele, entendeu? E aí, eu peguei e falei pra ele assim, é, mas isso é engraçado, né? Você pegou a minha amiga que apresentou a gente e agora tá pedindo pra ficar comigo de novo. Ele pegou e falou assim, não, eu não fiquei com ela, não. Na verdade, ela pediu pra ficar comigo, mas eu não fiquei com ele. Foi ela que pediu pra ficar comigo e eu nem quis, entendeu? Porque eu não quis mesmo. Aí, eu cheguei nela e perguntei pra ela, porque ela estudava lá ainda e a gente meio que voltou a conversar. Aí, eu falei pra ela, você ficou com ele? Ela disse que não, tá maluca. Eu falei, ah, mas ele disse que você pediu pra ficar com ele? Ele falou que ele era mentiroso. Eu falei, cara, que bando de mentiroso. Não acreditei nela, não quis acreditar nele. Eu quis me afastar dos dois. Falei, ah, esses dois sabem dar problema, não quero mais isso não. Como eu já tinha feito amizade com outra menina, essa menina virou pra mim e falou assim, adivinha quem tá lá no portão da escola? Falei, quem? Ele, o garoto da handball. Falei, mentira, o que ele tá fazendo aqui? Dizendo ele que vem te ver, que quer te ver por tudo. Falei, não, fala pra ele que eu não quero ver ele, que se eu ver ele ainda eu vou dar um tapa na cara de pau dele, pra ele tomar vergonha na cara e parar de dar em cima de mim, que eu não quero nada com ele. Aí, beleza, minha amiga foi lá e falou pra ele que eu não queria nada, que não sei o quê. Quando a minha mãe foi me buscar no colégio, a fofoqueira da professora chegou na minha mãe e falou pra minha mãe que eu tava marcando encontro com o boyzinho do handball. Aí, tipo, velho, eu não tinha marcado encontro com ele. Minha mãe chegou em casa e deu uma bronca em mim. Resumindo, eu levei uma bronca de graça. Aí, eu fiquei me perguntando, no final de contas, que cargas d'água passou na minha cabeça de eu mentir pra minha mãe? Né? Aí, eu virei pra mim e falei, mãe, posso te falar uma coisa? Olha só, ele me mandou mensagem pedindo pra ficar comigo de novo. Eu falei que não queria, entendeu? Tá aqui no meu telefone. Depois, eu ainda descobri que a menina que me apresentou ele tava querendo ficar com ele. Falou pra mim que era mentira, que não queria ficar. Ele disse que queria ficar. Eu não quero ser amiga de nenhum dos dois. Agora, a pergunta é, por que que eu tô mentindo pra você? Né? Por que que eu fico tentando te esconder as coisas? Eu acho que eu fico o tempo inteiro apreensiva, com medo de você me dar bronca. Eu quero ser sua amiga. Eu quero poder te contar as coisas que acontecem. Porque aí, você chega na porta da escola, vem uma professora, te faz uma fofoca que não é verdade, que tá completamente contorcida. A história, você me dá bronca e quer tomar meu telefone de novo de mim. E eu não quero mais viver dentro desse ambiente. Entendeu? Eu quero que você seja minha amiga e quero ser sua amiga. Eu quero poder te contar as coisas que acontecem sem medo do que você vai falar. Sem medo da bronca que você vai me dar. Entendeu? Porque você acaba brigando muito comigo. Você é muito rígida. E eu... Isso trava a nossa amizade. Minha mãe olhou assim pra mim e falou, Olha, minha filha, se você tá falando a verdade, Eu vou acreditar em você. O problema é que você já mentiu tanto pra mim, Você já me enganou tanto, já tentou tanto me gambelar, Que a gente fica com dúvida. É aquele negócio do mentiroso. A pessoa mente, 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 mente. Quando ela fala a verdade, a pessoa não acredita. Porque tudo que ela fala é mentira. Entendeu? Então, se você começar a ter o hábito de realmente me contar a verdade, Doa o que doer, Sempre vou estar do seu lado. Aí, quando alguém chegar em mim pra fazer uma fofoca ao seu respeito, Eu vou ter posicionamento, Eu vou ter autoridade de falar assim, Não, não foi isso que aconteceu, não. Ela já me contou o que aconteceu. Eu vou poder te defender. Entendeu? Porque nesse momento eu não tô podendo te defender, Porque eu não sei realmente o que que acontece. E depois disso, Eu e minha mãe começamos a criar um laço de amizade completamente diferente. Então, o que que eu aprendi? Que pra que ficar mentindo pra mãe da gente, né? Tenta conversar com a nossa mãe, Tenta ali chegar nela, Ah, eu não confio na minha mãe, Minha mãe briga comigo. Então, tu chega nela e fala, Mãe, eu quero te contar as coisas que acontecem, Quero te contar a verdade, Quero te contar o que passa na minha cabeça. Mas você briga muito comigo. Se você souber conversar comigo, Me explicar as coisas do jeito que acontecem, A gente vai começar a ser amiga. Quem sabe assim, Você e sua mãe não passam a ter Uma amizade melhor do que uma inimizade dentro de casa, né? Oi, oi, mãe cats! Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente fala sobre mãe, Sobre amizade, confiança, mentira, A importância que tem da gente ter a nossa mãe como amiga do que como inimiga. Porque, cara, Ter mãe como inimiga é pedir pra sofrer o resto da nossa vida. Pra sempre. Sério, é muito difícil quando a mãe da gente briga com a gente, Não dá certo, não dá conselho. E quando a gente acaba virando inimiga dela. É muito chato. Então, essa história fica de exemplo pra gente tentar reconciliar Aquele desentendimento que a gente tem com a nossa mãe. Então, se você tá num momento desentendido com a sua mãe, Olha pra ela, pede perdão. Fala pra ela o quanto você ama ela, E o quanto você quer que ela seja sua amiga, sua parceira. E olha, eu acho que não tem mãe, Não vai ter mãe que não se derreta Em ouvir um filho falando isso. Em ouvir um filho virar pra ela e falar, Mãe, eu quero você do meu lado pra sempre. Você é minha melhor amiga, entendeu? Por mais que a sua mãe seja aquela rígida, ranzinza, Ela vai começar a ter um pouco mais de cautela Na hora de lidar com você. Então, o vídeo de hoje foi esse. Me responde aí nos comentários Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Um relacionamento amigável ou inimigável? Deixa aí pra gente poder falar a respeito desse assunto. Pra você me mandar sua história, o link tá na descrição. De segunda a sexta, meio dia, vídeos no canal. E dia de sábado, duas horas da tarde, no canal de vlog. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. É, eu tava no meu ensino médio, tinha 15 anos de idade. E eu sempre fui de dançar muito. Funk, sertaneja, brega, tudo isso. E tinha um garoto que eu gostava muito de conversar com ele e tal. Mas, tipo, era só amizade, nada demais. Aí, um dia, tava tendo uma festa na escola. E eu ia dançar. Só que eu nunca tinha comentado com esse garoto que eu dançava. E quando chegou o momento da apresentação, eu entrei. E eu peguei e eu dancei. E nisso eu dancei. Quando a gente tá ali naquele momento lá, a gente nem percebe muita coisa, né? A gente faz o que a gente tem que fazer com cuidado de não fazer feio. E pronto. Quando eu acabo a dança, minha amiga chegou e me falou assim. Amiga, tinha um boizinho que tava vidrado em você. Ele tava apaixonado. Ele não piscava. E eu, né? Quem, quem? Tipo, super curiosa aí quando ela mostra o bendito do menino. Que a gente tava conversando. E aí eu peguei e falei, ah, legal, né? Tá, tá, né? Bacana. Aí o tempo foi passando. Passaram os dias. A gente sempre conversando. Ele pegou e falou, nossa, eu não sabia que você dançava, tá? Eu, é, porque não comentei e tal. Ele, nossa, você dança muito e tal. Quer ficar comigo? E aí, tipo, eu... Ah, tava afim, né? Eu falei, tá bom. Dei uns beijinhos nele. Aí a gente pegou e ficou. Aí a gente começou a ficar todos os dias depois da aula. Aí, na outra semana, ele já tava falando em namoro. E, tipo, eu gostei de ficar com ele. Gostei também de saber que, tipo, ele tava falando em namoro comigo. Porque eu também tava gostando dele. Só que a gente vê tanta história triste por aí. Tanta história dramática. Que eu sempre tive uma escautela, né? Mas, beleza. Eu fui me permitindo, vendo o que que dava, mas com consciência do que tava acontecendo. E aí, eu peguei, tipo, falei que seria legal pra ver o que que rolaria, né? Aí, um dia, no meio do intervalo da escola, ele chama, assim, ele começa a falar, galera, 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 galera. E todo mundo parou, assim. E ele me chamou, né? Do lado dele. E eu, tipo, o que que esse garoto vai fazer? Ele pegou, ajoelhou e perguntou, quer namorar comigo? E aí, na hora, eu falei, ai, eu amei, que sim, lindo, tal. E, tipo, ai, que legal. E, nisso, acabou que várias pessoas da escola ficam, ficaram com inveja. Tipo, as meninas, outros caras. Todo mundo ficou, tipo, ai, meu Deus, até, vamos ver, vai durar nada. Não sei o quê. Chegou com várias menininhas falando picuinha, tipo, ai, ele tava cantando a fulana, ele tava cantando a ciclana, ele tava fazendo isso, ele tava fazendo aquilo. E, tipo, eu meio que não dei moral. Sabe por que que eu não dei moral? Porque a gente era tão amigo, eu e ele, a gente era tão junto, que, eu sei lá, meio que eu não conseguia acreditar em ninguém. Sem contar que depois que nós começamos a namorar, ele começou a frequentar a minha casa, eu frequentava a casa dele, minha mãe conhecia a família dele, a família dele conhecia a minha família. Nós começamos a, tipo, não era só dentro da escola, era fora da escola, entendeu? Então, tipo, por mais que a galera falava dentro da escola que a gente não ia durar, que não ia dar certo, blá, 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 eu sabia que fora da escola era, tipo, fechamento, eu e ele. E por aí foi, a gente, né, foi vivendo feliz. Quando nós completamos um ano de relacionamento, nós ficamos sozinhos em casa, só tava eu e ele na casa dele. E, tipo, querendo ou não, um ano de namoro, a gente já, tipo, tinha vivido várias coisas legais juntos, tudo no beijo, na massa, na pegação, a gente não tinha feito nada ainda. Eu era virgem e ele também. E aí, quando a gente ficou sozinho, ele, tipo, virou pra mim e falou assim, você tá pronta? E eu falei, tô, e você? Eu, tipo, não entendia nada disso, eu acho que ele também não. Eu vivia procurando a internet como era, pra não dar rata, pra não fazer coisa errada, né? E aí, na hora, ele pegou e falou, então, beleza. E aí, a gente começou a ficar, começamos a nos beijarmos e, tipo, foi tudo meio que na câmera lenta, parecia cena de novela, assim, sabe? Ele tirou a minha roupa, eu tirei a dele e eu morrendo de vergonha, mas, assim, com postura, né? Tava numa boa e, tipo, não parei hora nenhuma e foi. Ele perguntou se eu tinha certeza, eu falei que sim e eu perguntei se ele também tinha certeza, ele disse que sim e a gente ficou. E aí, a gente acabou perdendo nossa virgindade junto, nós dois. E, tipo, eu não sei se vocês são virgens ou não, mas quando você namora com uma pessoa durante muito tempo e que você perde sua virgindade com confiança, com amor, com carinho, com certeza, porque, tipo, eu já tava com 16 e ele também. E a gente já se conhecia, já conhecia nossa família, a gente já se dava muito bem. Então, eu senti que, dependendo se a gente fosse ou não dar certo pro resto da vida, seria um momento que eu gostaria sempre de lembrar, um momento bom de se lembrar, entendeu? Eu não ia me arrepender do que eu tava fazendo, não era certeza, não era com a pessoa que eu nunca tinha visto ou que eu vi pouquinho ou que eu sei lá qual que é a intenção dessa pessoa comigo, porque eu sabia que ele tinha as melhores das intenções comigo e eu com ele. Então, foi. E, tipo, ele foi muito carinhoso, muito fofo e eu também fui muito carinhosa e fui muito fofa. E, cara, depois disso parece que o nosso relacionamento, ele subiu de nível, tipo, a gente ficou num nível mais avançado de amizade, de intimidade, de parceria, de tudo, sabe? Parece que a gente se conhecia mais aprofundamente, assim. Era algo de outra vida, muito, muito gostoso mesmo. Sem contar que a gente sempre teve todos os cuidados, né? Com o preservativo, aí eu contei pra minha mãe, minha mãe me levou no ginecologista, a gente começou, eu comecei a tomar remédio, tipo, anticoncepcional pra regular minha menstruação e tal, porque eu tava começando a ter uma vida sexualmente ativa. E hoje tem quatro anos que a gente tá junto, a gente tá comemorando quatro anos de namoro. Estamos muito felizes e mesmo com várias pessoas falando na escola, várias pessoas tentando atrapalhar, nós nos formamos juntos e eu agradeço todos os dias a Deus pelo namorado que eu tenho e ele também agradece pela namorada que ele tem. Eu sou muito feliz com o meu relacionamento. Eu espero que seja uma história longa de amor, mas aquela coisa, né? A gente coloca expectativa, a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer, mas a gente espera que não aconteça. E ele sempre fala, você me encantou com o seu jeito de dançar. Então, essa foi a minha história de hoje. Ai, gente, que fofinho, não é? Eu achei muito legal essa história, pelo fato de ser um relacionamento que começou ali dentro da escola, que deu certo, que até hoje estão juntos quatro anos de história com muito amor, muito carinho, com família envolvida, com o sentimento dos pais, porque eu acho muito legal o consentimento dos pais de saberem, de participarem, de estarem juntos, de apoiarem. Eu acho que isso faz toda a diferença dentro de um relacionamento, principalmente quando você ainda é adolescente. E esse fica um exemplo, né? Pra gente tá sempre indo com cautela, a gente ter certeza ali quando ela fala que sim, que ela tinha certeza que queria perder a vida de idade dela. Ela sabia o que ela tava fazendo, uma menina de 16 anos de idade. Que ela queria realmente dar esse passo à frente dentro do relacionamento dela. Que ela sabia quem ele era e sabia das intenções. Que isso é o mais importante, né? Várias histórias que eu conto aqui de pessoas que perdem a virgindade porque não sabem falar não, porque é quase que obrigada, porque o cara fez, porque... Entende? Isso é triste. Isso é muito triste porque marca a nossa história. É gostoso, é legal a gente olhar pra gente e falar assim, como eu perdi minha virgindade. Cara, minha virgindade foi assim, assim, assado, foi bom. Do que você olhar e falar, uff, não gosto nem de lembrar. Mas se você, você já perdeu sua virgindade? Foi uma história legal? Foi interessante? Foi com o consentimento dos seus pais? Mesmo que não antes, mas depois você contou? Foi conversado? Foi dialogado? Você foi uma pessoa bem estruturada, assim, na sua vida? Me manda a sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.